Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, se você é novo aqui no canal, quero te pedir pra se inscrever, tá? Pra fazer parte da nossa família, que a cada dia tá crescendo. Quero agradecer a cada comentário, tá? A cada pessoa que vem aqui, que comenta. Um beijo a todos vocês. Obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? E eu quero fazer mais um lembrete, pessoal, pra vocês não esquecerem de deixar o seu joinha aí, porque o YouTube tá cobrando agora. Cara, parece que quem não der o joinha não vai ficar recebendo os vídeos, os próximos vídeos. É uma coisa meio que assim, né? Mas já tem algumas pessoas comentando isso aqui no YouTube, né? Então não esquece de deixar o seu joinha aí, tá bom? Bom, pessoal, hoje eu vim pra responder mais uma perguntinha. O nome da pessoa, desculpa, amiga, amigo, não lembro quem foi que fez. Talvez eu tenha até respondido lá nos comentários, não sei. Mas eu perdi o nome da pessoa entre muitos comentários, né? Acabei perdendo, mas como é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Relacionada a peças íntimas. Então muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas me fazem esse tipo de pergunta. Então eu resolvi aqui, tá? Mas a pergunta era meio que assim, né? Se com mil reais dá pra comprar muitas peças relacionadas a peças íntimas. Muitas coisas relacionadas a peças íntimas, né? Com apenas mil reais, né? E o que eu tenho pra dizer pra você que me perguntou, né? Pra você que tem dúvida, é que mil reais dá sim. Com certeza dá pra comprar bastante peças íntimas, tá? Eu fiz uma listinha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem bastante aí. Tá meio bagunçado aqui, meio riscado, mas foi só um... Acabei de fazer aqui rapidinho, só pra você ter uma ideia, né? Com os preços de algumas mercadorias que eu pego lá. Essa colinha que eu fiz aqui é relacionada aos preços de Santa Cruz, tá, pessoal? Então, com mil reais dá pra você, que fez a pergunta, né? Dá pra comprar 20 conjuntinhos de calcinha e sutiã, daqueles que eu fiz um vídeo aqui, tá, pessoal? E mostrei aqueles conjuntinhos bem arrumadinhos, com rendas, tal, que custam apenas seis reais lá, né? Então, dá pra comprar 20 conjuntinhos daquele, que no total daria cento e vinte reais, né? Daria pra comprar também 20 conjuntos, 20 conjuntos de calcinha e sutiã, daqueles que são melhor, material melhor, né? Que custa dez reais lá. Tem uns que são dez reais, que são excelentes. Depois eu vou estar trazendo pra mostrar pra vocês aqui no vídeo também, tá? Então, no caso, 20 ao preço de 10, daria duzentos, né? Daria pra você comprar, eu coloquei assim, mais ou menos, né? Pra você começar, mas aí a quantidade, depois você que vê, né? Dois pacotes de cueca box, né? Que hoje, no momento, tá em mais ou menos quarenta reais um pacote de cueca box, com doze unidades cada. Então, você compraria dois pacotes de cueca box, que daria oitenta reais, né? No caso, vinte e quatro peças. Você compraria cem calcinhas de um real de adulto. Gente, tem calcinha de um real de adulto lá, porque eu não lembrei, mas aqui na loja eu tenho. Agora não, que eu tô em casa, né? Mas, depois eu vou trazer pra vocês as calcinhas com elástico legal, boa, cotton, bem... Que as pessoas gostam muito, vendem super bem dela, né? Um real apenas lá em Santa Cruz, né? Então, cem calcinhas de um real. Pra começar, a calcinha é uma coisa que vende bastante, então... Eu coloquei cem aqui na listinha, né? Cinquenta calcinhas de dois e cinquenta. Aquelas calcinhas que são melhor, né? O material melhor, mais reforçado e tal. Então, cinquenta calcinhas de dois e cinquenta, que daria cento e vinte e cinco reais. Vinte calcinhas de senhora, que sairiam por três reais cada. No caso, dá sessenta reais. É bom também ter calcinha de senhora, né? Cinquenta cuecas masculinas de dois reais. Cuecas de cóton, bom. O valor seria cem reais. Cinquenta calcinhas infantis, de um real, tá? Cinquenta reais de total. Cinquenta cuecas de criança, também de um real, que no total seria por cinquenta. E cinquenta fio dental, né? Que a dois reais daria cem reais. Então, no total, você teria quatrocentos e trinta e quatro peças. De acordo com a minha listinha aqui, né? Quatrocentos e trinta e quatro peças. E o valor, você teria... Sairia por novecentos e oitenta e cinco reais, né? Ainda sobraria quinze reais pra você comprar mais alguma coisa. Então, amiga, eu só quis fazer aqui um cálculo pra você que me perguntou, né? Pra você ter noção de que se você levar mil reais... No caso aqui, eu fiz pra Santa Cruz, mas pra Caruru também dá certo, né? Você viajar com esse valor livre. E se você for comprar somente lingerie, dá sim, dá. É o suficiente, tá? Você estaria gastando novecentos e trinta e cinco reais e estaria trazendo quatrocentos e trinta e quatro peças. Então, eu coloquei calcinhas de adulto de um real. Eu coloquei cem peças porque, pelo menos pra mim, é o que eu mais vendo. É calcinhas de mulher, assim, né? Então, eu coloquei cem unidades. Mas aí, você poderia fazer a sua listinha conforme, né? Você achasse melhor, desejaria. Enfim, né? Bom, só pra tirar a dúvida da amiga do amigo, né? Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem me perguntou, quem mais me perguntou aí sobre o assunto também, tá? Espero ter ajudado de alguma forma e vai em frente que dá certo sim, tá? Beijão e até o próximo vídeo.